Ele pegou um burlão na lata Ele pegou um burlão na lata Ele pegou um burlão na lata Ele pegou um burlão nessa E aí 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.